O Zé, essa sábado, Santo dia de sumo O Zé, essa sábado, Santo dia de sumo Não bico cló, só alegre Para não pôr louvaço Vamos cantar com o gosto Vamos falar com o som com o gosto Para não pôr, xa daí, me pade O benção d'amor lê som O Zé, essa sábado, Santo dia de sumo Não dá graça poder de su O Zé, essa sábado, Santo dia de sumo Não dá graça poder de su O Zé, essa sábado, Santo dia de sumo O benção d'amor lê som Vamos cantar com o gosto Vamos falar com o som com o gosto Para não pôr, xa daí, me pade O benção d'amor lê som Vamos cantar com o gosto Vamos cantar com o gosto Vamos cantar com o gosto Vamos falar com o som com o gosto Som